Profeta Rony Oliveira, pastor-presidente das Iglesias Nueva Aliança em Santiago del Etero, Argentina. Apesar de brasileiro, Rony está pastoreando em outro país e é um dos conferencistas internacionais mais solicitados da atualidade. Recebam com muita alegria agora, profeta Rony Oliveira. Se coloca de pé no nome de Jesus. Esta pode ser a tua manhã. Esta pode ser a tua manhã, em nome de Jesus. Eu acredito que este é o seu dia em Jesus nome. Já seja no português, no inglês, no japonês, em qualquer idioma, eu vou te dizer que este é o dia que Deus preparou para falar contigo. Para mexer com a sua vida, para te tirar da situação atual e te levar para um lugar de glória. Eu não sei se você é daqueles que acredita que o reino dos céus pertence aos valentes. E são eles os que arrebatam o reino. A Bíblia diz acerca de um homem que foi até Jesus, e seu nome era Jairo. E quando ele foi até Jairo, Jairo foi até Jesus e ele foi por buscar uma cura pela sua filha. E disse, Senhor, vai na minha casa, a minha filha precisa de um milagre. Vai na minha casa, a minha filha precisa de um milagre. Vai na minha casa. E a Bíblia diz que Jesus saiu e foi até a casa de Jairo para curar sua filha. Mas no meio do caminho, eis aqui uma mulher que padecia de uma certa enfermidade. E dizia, se eu somente tocar, eu vou ser curada de qualquer enfermidade. E fazendo isso, ela foi curada. E diz o texto, e Jesus, enquanto todavia falava, eis aqui que chegaram da casa de Jairo dizendo, Olha, já não incomode ele, porque a sua filha morreu. E Jesus foi e terminou de fazer o milagre na casa dela. Eu paro e penso algo nesta manhã. Todo texto, ou toda pessoa que escreve, ou ler livros, tem que ter um cuidado muito grande. Para que um capítulo não se meta dentro de outro capítulo. Para que uma história não invada outra história. Por algum motivo, a Bíblia começa falando da filha de Jairo. Mas não termina falando, começa falando dela. A mulher se mete no meio, logo ela sai. E Jesus continua o milagre. É para você começar com a filha de Jairo. Terminar com a filha de Jairo. A metade na filha de Jairo. Mas não, ali tem que falar de uma certa mulher que se meteu na história. É que na verdade, aquele dia era para a filha de Jairo. Mas a mulher disse, olha, a qualquer momento, ele vai passar aqui. E vai ser a minha oportunidade. Ela se meteu na história. Ela recebeu o que era dela. E ela saiu de cena. Eu estou dizendo que tem gente aqui que vai se meter no meio da história. Eu estou dizendo que tem pessoas que vieram se preparar aqui. Porque a história vai ter que falar de você. Eu estou dizendo que você veio aqui esta manhã. E quem sabe não era para você. Mas você vai se meter na história. Bate forte no peito e fala. Eu vou me meter na história de alguém. E não vai ser a mesma. Minha casa, minha cidade, o meu país, o Brasil, não vai ser o mesmo. América Latina não vai ser a mesma. Porque eu sou parte de uma promessa de Deus. Eu sou parte de uma promessa de Deus. Escute isso. Pela graça de Deus, nós temos ido em diferentes partes do mundo. E eu entendi algo. País. Que eu vou, nação que eu vou, eu tenho visto. Muito brasileiro. E muito latino. Isso é parte de uma profecia que Deus tem para a nossa terra. O Brasil é muito mais que corrupção. País do carnaval ou país do futebol. O Brasil está nas mãos de Deus. E a qualquer momento Deus vai lançar esta... Existe uma profecia que fala acerca do nosso país, da nossa nação. E da América Latina. Em João capítulo 19 e 20 diz assim. E o texto. Aonde foi Jesus crucificado. Jesus foi crucificado próximo à cidade. E o texto que colocaram em cima da cruz. Escrito esse é Jesus, o rei dos judeus. Estava escrito em três idiomas. O primeiro. Hebreu. O segundo. Grego. O terceiro. Latim. Vamos de novo. O primeiro. Hebreu. O segundo. Último. Primeiro. Segundo. Último. Já está cansado? Hoje o negócio está... Está estreito para o seu lado. Hebreu. Deus se revela como Deus dos hebreus. Ele diz. Eu sou Deus dos hebreus. Deus se manifestou como Deus do povo hebreu. Os primeiros a receber acerca do Deus dos céus foram eles. Logo. Curiosamente. Deus se revela para a África e Ásia. E todos os idiomas afro-asiáticos têm raízes hebreias. Quer dizer do etíope? Quer dizer das sete igrejas da Ásia? E logo o evangelho chega até a Europa. Chega a Grécia. E curiosamente. Mais de 50 mil palavras da língua inglesa têm a ver com grego. Mais além do que o inglês tem raízes britânicas. Mais de 50 mil palavras que conformam o inglês têm a ver com grego. Logo o evangelho chega porque é Grécia, Europa, Inglaterra, Estados Unidos. Também tem a ver e se vai arrastando. E por último. O último da cruz era o latim. Do latim deriva alguns idiomas a saber português e espanhol. Nós fomos os últimos a receber a seca do evangelho do reino. De fato os missionários que vieram eram escoceses, alemães, americanos, ingleses. Mas Jesus foi quem disse que os últimos... Você faz parte de uma promessa de Deus. Deus vai pegar a América, a China. Deus vai pegar a Latinoamérica. E ela vai esparcí por Brasil, por o mundo, por as naciones. Prepárense. Tu não estás em esta terra por estar. Deus te trajo aqui para hacerte creer Que há uma promessa de Deus muito forte sobre a tua cidade, sobre a tua nación. Você não é qualquer coisa no mundo. Deus tem uma promessa com o Brasil. A partir de hoje, a partir de hoje, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus te trouxe aqui para te capacitar. Você está na aljava de Deus. E a qualquer momento, Deus vai te apontar para algum país. Deus vai te direcionar para alguma nação. O momento de Deus para a sua vida está apenas começando. E se tem alguém que acredita, joga a mão para cima e glorifica. É impossível passar cerca do fogo e não sair com cheiro de fumaça. É impossível sair dessa conferência da mesma forma que você entrou. Podemos começar? Vamos ter uma cena. A excelência de receber inteligência, treinamento, é poderoso. Poder direcionar tudo isso às mãos de Deus. E permitir que Ele use tudo isso na nossa vida. Para que o Seu nome seja sempre glorificado. Todos os Teus dons, os Teus talentos, tudo aquilo que Deus colocou na Sua mão. O único beneficiado com tudo isso. Tem que ser o Senhor. Há já visto que existem cinco ministérios. Pastor, evangelista, mestre, apóstolo, profeta. E curiosamente são cinco os ministérios. Porque Deus não dá 100% para ninguém. Deus deu 20% para o pastor, 20% para o apóstolo, 20% para o mestre, 20% para o profeta, 20% para o evangelista. E a única forma de caminhar 100% é caminhar junto. Fala com o seu irmão. A única forma de você ter 100% é caminhar junto. Que bom que você está perto de mim. O que você precisa, eu tenho. O que eu preciso, você tem. E quando a gente juntar tudo isso, o nome do Senhor vai ser glorificado. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Gostei desse glória. Lucas capítulo 1. Apesar de ser brasileiro, quase não venho ao Brasil. Há 12 anos, Deus nos emprestou para a terra da Argentina. E estamos morando lá, pastoreando uma igreja. E sempre que eu venho à minha terra, eu me sinto muito, mas muito abençoado. Muito feliz. Muito feliz. Abençoa a terra que Deus te colocou. Não amaldiçou o Brasil. Pela bênção dos justos, a cidade será engrandecida. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 5 adiante, diz assim. Existiu no tempo de Herodes, rei da judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. E o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de avançada idade. E aconteceu que, exercendo ele, o sacerdote, diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte de entrar no tempo o Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão estava afora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor apareceu, posto de pé à direita do altar. E Zacarias, vendo, turbou e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Alguém precisa de entender que a tua oração foi ouvida. Isso aqui é resultado da tua oração. Tudo que você vai aprender a receber aqui é fruto da tua oração. Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho e lhe porá por nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre da mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois já sou velha minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo, e lhe disse, sou o Gabriel que assisto diante de Deus. E fui enviado a falar-te e dar-te essas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderá falar até o dia em que estas coisas aconteçam, ou até o dia em que a criança nasça. O povo que estava esperando, se maravilhava tanto de que ele não saía pra fora. E saindo, não podia falar, e entenderam que havia alguma visão no templo, e ele falava por acenos, por sinais. Porque ficou mudo. Eu quero tomar alguns minutos, pra soltar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Zacarias entra ao templo, e quando ele vai até o templo, como qualquer pessoa normal que se levanta de manhã e fala, hoje eu vou à casa do Senhor. Pelo menos deveria ser assim, se levanta, dá um beijo na esposa, a esposa feliz, abraça ele, e ele vai pra igreja. Quando ele chega na igreja, ele pensou que era um culto normal, uma atividade normal, de acender o incenso e acabou. Só que pra surpresa dele, um anjo do Senhor apareceu ali. E quando o anjo apareceu, ele olha pra ele e diz, olha, você tem um destino. Eu vou marcar o seu destino a partir de hoje com uma palavra. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e a mensagem é essa. Você vai ser pai, a sua esposa vai ser mãe, e o fruto de vocês se vai chamar João Batista, e ele vai ser grande, e ele vai portar sobre ele um espírito, muito tremendo e muito poderoso, muito parecido com o que aconteceu com Elias. Quando ele ainda estava hablando, o Zac, ele falou um momentinho aqui, eu, minha esposa, o anjo disse, olha, a mensagem era só até aqui. O que Deus me deu era só até aqui. Mas como você não acreditou, a partir de agora você vai ficar mudo. E você só volta a falar, quando o seu filho nascer. E ele sai para fora, e quando ele sai para fora, as pessoas, e aí, o que aconteceu? Como explicar que por incrédulo, ele ficou assim? E ele vai para casa, eu imagino a mulher chegando em casa, e aí, como é que foi o culto? Não, não seja, como é que foi a reunião? O que aconteceu? Pode falar não. Mas o que aconteceu? E ele usava sinais. Você viu? Um pássaro? Não. Um avião? Não. Um anjo? Uhum. Um anjo que veio do céu. Isso. Isso não. E o que o anjo fez? Falou com você? Ok. O que ele te disse? A mulher que viu os sinais, eu creio. É meu. Eu tomo posse. Ele viu, ouviu, mas não acreditou. A mulher só viu. Eu estou dizendo que tem gente que viu, ouviu, mas não acreditou. Mas já tem gente aqui na conferência que está vendo alguns sinais de Deus. E por ver esses sinais... Por ver esses sinais, estão dizendo, é meu, é meu, sai da frente, que é meu. Eu estou dizendo para você. Ei, teve pessoas que ouviram, viram, mas não quiseram receber. O que muita gente viu passar de longe e perdeu a oportunidade, você vai arrebatar. Ela é para... Aleluia! Mas o que eu não entendo é porque ele perdeu a voz. Vai vendo. todo pai. Pela graça de Deus, eu sou pai de três filhos. Três lindos filhos. Menos em Deus, está aqui pregando comigo aqui na frente. Isso. Onze meses. E não sei se sou o único que, quando a minha esposa estava grávida, olhava para a barriga, tem alguém aí? Ei. E de dentro, batia o pé para fora. Bom, dizendo, estou aqui, é eu mesmo. Alguém mais fez isso? Quando a sua mulher estava grávida, você tinha esse costume de chegar em casa e falar, você vai ser uma bênção de Deus na minha vida. Você nasceu, você vai nascer para trazer o novo de Deus para mim, Senhor. Zacarias, nunca soube o que é isso. Por quê? Porque duvidou. E o que está sendo gerado dentro de você, não pode ouvir vozes de incredulidade. tudo que Deus colocar dentro de você é como um filho que você vai ter que gerar. Essa conferência aqui é como um filho que vai ser gerado dentro de você. Mas você vai ter que ter muito cuidado para não dar ouvido a vozes de incredulidade. Eu quero profetizar, Deus vai imudecer os teus inimigos. Deus vai imudecer aqueles que não acreditaram no que Deus colocou dentro da sua vida. Deus abacana e quer vir na candaraia, é por isso que tem muita gente que tenta chegar perto de você e não consegue. É por isso que tem muita gente que tenta fazer um vínculo com você e não consegue. É porque o que está sendo gerado não pode ouvir vozes de... passou. Mas por que Deus tirou a voz do pai? Porque Deus queria colocar no filho João Batista foi conhecido como uma João Batista a voz que eu tirei do seu pai eu coloco em você você será uma voz que vai clamar ele dentro do tempo ele não clamou você até no deserto você vai ser uma voz eu quero profetizar sobre a sua vida eu quero profetizar sobre a sua vida o que Deus tirou de alguém Deus vai colocar na sua mão o que Deus tirou de alguém Deus vai colocar tem alguém que pega isso aí tem alguém que segura isso o que Deus tirou de alguém ele vai colocar é por isso que eu gosto de pregar no Brasil porque às vezes você vai para os Estados Unidos e a pessoa está e aqui o povo está assim se prepara para ver algumas pessoas saírem de perto de você depois dessa conferência alguém que não vai entender o que Deus fará contigo é que eu saí do templo com uma palavra de Deus eu não vi anjo eu não ouvi mas teve sinais que apareceram que algo grande nasceria é por isso que quando você fala da visão para alguém que não tem a mesma fé que você tem a primeira coisa que você faz é hum esse hum é Deus aleluia eu quero que as irmãs coloquem a mão no ventre e os irmãos coloquem a mão no coração e quem é primo não coloca a mão em nenhum lugar bota a mão no coração e os irmãos trazem a mão no ventre fala assim comigo o que Deus colocou dentro de mim o que Deus está depositando dentro de mim através da conferência destino eu não vou permitir que vozes de incredulidade arrebate o que dos céus foi profetizado ao meu respeito eu vou fazer crescer eu vou cuidar eu vou proteger escute isso tudo que vai nascer de você é normal que o inferno se levante para querer matar foi assim com Moisés foi assim com Jesus só que quando o faraó queria matar José quando o faraó queria matar Moisés manda matar tudo mas Deus falou como é que é o negócio nenhum varão vai nascer só para te contrariar eu vou fazer ele crescer dentro da tua casa a comida dele vai sair do seu bolso a vestimenta dele Deus vai fazer o teu inimigo investir naquilo que ele queria matar é aí que você não entende como tem pessoa que de repente queria matar o que Deus te deu e agora está dizendo aí eu quero investir eu quero colocar um negocinho como é que eu faço para abençoar seu ministério é o mesmo faraó que quis matar a criança agora Deus dizendo eu vou cuidar dele dentro da tua casa Moisés era judeu a ordem saiu do Egito e Deus escondeu ele dentro do Egito passa muitos anos depois o diabo sempre levanta alguém mas usa a mesma estratégia Jesus estava nascendo e Heródio diz vou matar todo mundo aí Deus pensou eu escondi um no Egito deu certo vou usar a mesma estratégia José vai para o Egito vai lá Deus já preparou a tua cidade de refúgio Deus já preparou quem vai te esconder quem vai te guardar Deus já preparou quem vai guardar você Deus já preparou quem vai esconder Andacai Rebacana Raia existe um momento e eu imagino como poderia a mãe de Moisés dizer meu Deus ele nos abandonou Maria imagina não, não, não o que deu a promessa agora por que que ele permitiu ele permitiu fala para quem está do lado foi ele que permitiu para o seu bem só para você ver que já seja na terra da promessa ou na terra do inimigo é o mesmo que vai cuidar da sua vida é o mesmo que vai defender que vai proteger você eu não sei se eu estou ajudando alguém com essa palavra mas Deus está dizendo não importa se você está na terra do teu adversário a mim a mão de Deus ela vai com ok 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 O primeiro mês da gravidez A mulher está tão feliz E ela sai dando notícia Ei, estou grávida Você comeu demais Ei, ei, sabe o que? Estou grávida Fez o exame, sim, de farmácia, isso falha Quando Deus deposita algo em você E você quer contar para alguém Está não Está não Primeiro mês a mulher tem que insistir Segundo mês ela tem que demonstrar Terceiro mês, não tem barriga ainda Mas ela já anda assim Mas quando chega o oitavo mês Ela não fala nada Ela não fala nada, ela só vai andando E você quer ver um negócio diferente É quando uma grávida coloca a mão nas costas e fala Ai Todo mundo, o que foi? O que foi? O que você precisa? Quem não acreditou Quando vê crescer Vai estar assim Precisa de alguma coisa? Quer que eu te atendo? Está precisando de quê? Ei, ei, o que você quer? Ei, ei, você lembra de mim? Aí você vai falar, eu lembro sim Mas o negócio não acaba aí não O negócio fica melhor Quando a criança nasce Porque quando a criança nasce Pelo menos no Brasil É costume, ou deveria ser Que quando nasce a criança Quem visita leva um Sabe o que Deus está dizendo para você? O mesmo que não acreditou Quando Deus te deu a palavra O mesmo que pensou que era Nada quando Deus te deu a palavra Quando a criança nascer Vão bater na sua porta E vão querer trazer presente Para a criança Não, não, eu estou conjecturando Agora vamos para a realidade Quando Deus colocou o templo dentro de você E disse, olha, você vai levantar essa igreja Aí você disse, abriu a boca Olha, você vai fazer essa conferência Olha, você vai gravar Você vai fazer isso Vai fazer aquilo Quando Deus te engravidou Dessa promessa É normal que alguém Não quis acreditar Mas quando a coisa Foi inaugurada Vai ter gente dizendo Quero trazer um presente Você precisa de quê? Quero colocar alguma coisa Na sua mão Eu estou profetizando Sobre a sua vida Esta conferência Vai abrir As portas De oportunidade Para você Você Alguém pega lá em cima Alguém Não, eu quero fazer um negócio De doido aqui agora Todas as vezes Que alguém joga aqui dentro E a vôlei Ou o que seja Quando alguém joga aqui dentro Tem um momento Que ele faz um negócio De uma onda Já viu isso? Só que a onda aqui Vai ser do Espírito Santo Quando eu falava assim Agora Vocês levantam E vai passando E vai passando E vai passando Quando chegar aqui Vai ser um desenrolar De Deus tremendo Está me entendendo? Vocês aqui Ficam na expectativa Vai começar com vocês E vocês de baixo Não ficam assistindo não Recebem também Aleluia Aleluia Profeta Quando eles fazem Esse negócio de onda É o quê? É que eles estão Demonstrando a alegria Que está por dentro A nossa alegria Vem do céu Não vem da terra Em o nome de Jesus Agora Vai 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 Está vindo Está vindo Está vindo Está vindo Está vindo Chegou Chegou Dois minutos Dois minutos de adoração Que vindo Que vindo Que vindo a candarayação Era vindo Arração Reva Candaraba Suí Andarayação Reva Candaraba Suí Andaraya Era vindo Acá Y Andarayação Vai ser notorio Se vão Vai dar conta De o que Deus Te ha depositado Acá em Brasil E muita gente Vai dizer Eu não sei O que passou De que eu cheguei De Brasil Não sou ele Mismo Algo passou Adentro de mim Ei Existem momentos Que você tem que falar Mas existe momentos Que Deus fala por você Eu tenho mais alguns minutos Você me dá mais alguns minutos? Então senta aí Pastor, mas eu já estava Arrebatando Eu já estava segurando Lá no manto Não se trata só disso Se trata de inteligência De receber com conhecimento Não se trata só de emoção Se trata de De receber E isso é uma palavra profética Não é uma palavra de motivação Está entendendo? Existe um momento Que você tem que falar Mas existe um momento Que Deus fala por você Existe um momento Que você tem que gritar Para todo mundo Deus está na minha vida Deus está na minha vida Mas tem momento Que as pessoas Começam a ver Que Deus de fato Está na sua vida Eu estava pregando Uma certa feita Na Guatemala Justo no congresso Em Casa de Rios Do pastor Cássio Quando eu estava regressando Daí Estava no aeroporto E Passei um pouco do horário Tranquilo Quando eu fui passando Aquele homem Sentado Em uma das cadeiras Do aeroporto Olhou Assim Olhou assim Literalmente assim Mas o momento Ele fez isso Foi a primeira vez Que eu vi um coreano Abrir o olho Na minha vida E eu ia andando E lá vai o olho Acompanhando O negócio está meio esquisito Eu vou com a mala Para lá De repente eu volto Porque trocaram O portão E quando eu volto Lá vai o coreano de novo Eu hein Trouxe doido Quando eu chego Dentro do avião E vou sentar Quem você acredita Que estava sentado Do meu lado Falei com a minha esposa Senta lá Eu vou sentar aqui Deixa ele aí Quando eu vou Colocar o cinto de segurança Eu encosto nele Sem querer Ele olhou para mim E falou Eu não estou louco Eu não estou louco Eu já recebi Um som nessa mão direita Eu não estou louco Não estou louco Não estou louco Não estou louco Eu falei Vai ser difícil Acreditar Mas Quando você Passou para lá Eu te vi Eu falei Eu também Quando você Passou para cá Eu te vi Eu também te vi E agora eu estou te vendo E agora eu estou te vendo Também Ele disse Mas Eu não estou louco Não estou louco Eu falei Já entendi essa parte Ele me disse Eu sou um dos diretores Da empresa Hyundai Do país O nosso jato Particular O nosso avião Particular Quebrou Como eu tenho Uma reunião Muito importante Tive que buscar Outro voo Ainda que seja Comercial Então estou louco Já sei Quando você Passou para cá Uma luz Te seguia E eu pensei Que eu estava vendo Helado Mas eu abri o olho E era a luz Quando você Voltou Te seguiu De novo Eu já entendi Ele me disse Eu sou da Décima Sétima Geração De budista Da minha Família Não estou louco Me disse Eu sei Que você não está louco Eu Me disse Quando eu tinha Seis anos Eu sonhei Com Buda Pela primeira vez E Buda Me disse Vai conhecer Alguém Que vai te apresentar Verdade E a verdade Vai te fazer livre E essa Uma pessoa Uma luz Vai acompanhar Esta pessoa Ele olhou para mim Eu disse Olha Quem disse Isso não foi Buda Jesus Há mais de dois mil anos Atrás Ele disse E conhecereis a verdade E a mesma verdade Vai fazer você Ele olhou para mim E disse O que que é A verdade Seis horas de voo A partir de hoje Você vai caminhar Na rua E alguém vai parar Porque você vai desatar O destino Que as pessoas Traz Dentro delas Se prepara Tem gente Que vai olhar você No aeroporto E vai te parar Vai olhar você Na imprensa E vai te parar E vai dizer Olha Eu não sei porquê Mas eu preciso Ficar perto de você E você vai dizer Eu já entendi É que na conferência Destino Teve um argentino Meio brasileiro Que diz Que eu sou um destravador De destino Na vida das pessoas Ei Quem passar Pela sua vida Não vai seguir Da mesma forma Quando a mulher disse A aeromoça disse Estamos chegando Ao aeroporto internacional Não sei o que Ele falou Pastor O que Buda Não me deu Em 17 gerações Deus Jesus Me deu Em 6 horas Seu Jesus É melhor que o meu Buda Eu quero viajar Pra Argentina Eu quero vir Da Coreia Pra Argentina Pra você me ensinar Mais Acerca Desse Jesus Escute isso Chegamos em casa Pegamos nossos filhos E fomos Jantar Porque fazia tempo Que a gente não estava Com eles Fomos jantar Quando estamos Jantando Existia um vidro Que separava O cozinheiro Das mesas E o cozinheiro Cozinhando e olhando Eu disse Outra vez Vai vendo Meu filho me disse Papai Me leva no banheiro Segurei na mão dele Gabriel de 8 anos Subimos as escadas De repente Quando eu sinto A porta fechar Entra um homem Com Com o avental Com Com o negócio De cozinheiro Isso Ele me disse Não se assusta O que que você tem? Eu não estou doido Mas o que que você tem? Eu disse Eu não tenho nada Não, mas você tem alguma coisa Aí eu lembrei Que era pastor Ah, certo Ele me disse Você pode orar por mim Falei Aqui Dentro do banheiro Gabrielzinho De 8 anos Entendeu o mistério Falou Papai Eu vou vigiar a porta Fica aí Ele ficou na porta Olhando Eu orei por ele Com o avental Ele secava as lágrimas E voltou para a cozinha Minha esposa Falou Vocês demoraram Eu falei Mistério De repente Veio o que limpa a mesa O garçom A mesa já estava limpa E ele continuava limpando O cozinheiro Falou de você Pode orar por mim? Aqui É A câmara está vigiando Ora aí varão Terminamos Daquela mesa Estamos saindo Para o estacionamento E sempre tem alguém Com a franelinha na mão Quando eu levei A mão no bolso Para tirar Alguma coisa Eu falei Não, guarda isso O garçom Falou de você Você pode orar por mim? O que eu estou dizendo Para você A sua vida Não vai ser normal Ei Desde o padeiro Do primeiro café Da manhã Pela manhã Até a última Pessoa Da noite Quem passar Pela sua vida Vai ter que ver Jesus Em você Quem passar Pela sua vida Vai ter que perceber A presença Presença De Deus Em você Eu estou dizendo Que Deus Ele está Convertendo você Em um destravador De destino Eu estou dizendo Que Deus Ele está Convertendo a sua vida Em um destravador De destino Eu estou dizendo Para você Que hoje Quem passar Pela sua vida Nos próximos anos Terá que dizer Realmente Eu conheci O Deus De ouvidas Mas agora Depois que fulano Entrou no meu gabinete Depois que fulano Entrou na minha casa A coisa Começou a mudar Você vai ser Um destravador De destino Se coloca de pé No nome de Jesus Eu vi todo o teu processo Quando vozes dizia Ao teu ouvido Você vai morrer Dentro de pouco tempo Eu vi a tua crise Mas o Senhor te diz Larga o caminho Te queda Existe um largo caminho Para percorrer O Senhor te diz Você não vai Antes do tempo Ei A síndrome passou Você está Totalmente curada A mão do Senhor Está sobre a sua vida E o Senhor te diz O medo Nunca mais Estará no teu coração Porque a minha presença Ela irá contigo Existe um momento Existe um momento Que você diz Senhor Eu não entendo Por que que agora Numa etapa boa Da nossa vida Tanto tempo eu esperei Para inaugurar o templo E agora vem Essa atimanha Se levante E o Senhor te diz Isto foi uma retaliação Por haver inaugurado Uma nova etapa Naquele lugar Mas Deus manda te dizer Te dei autoridade Sobre o espírito da morte Ele vai buscar Mas não vai encontrar você A graça de Deus Está sobre a sua vida E o Senhor te diz Quando regressares A tua cidade Rimando e a soqueira Você vai fazer literalmente Atividade Dando vida Ao que estava morto Muitas coisas Que estavam morrendo Através da sua vida Deus vai trazer A existência outra vez Fui de provada E aprovada Diz o Senhor Fui de provada Mas saíste aprovada Os céus estão dizendo Existe uma larga caminhada Para você Longo caminho te espera A jornada ainda É muito grande Recebe, recebe, recebe Tem pessoa aqui Que Deus Amando e a casa É querida A basura e a araia Tem pessoa aqui Que Deus está dizendo Para você Ei Tudo não acaba aqui Larga o caminho Te espera Existe um templo Dentro de você E você E você vai dar E você vai dar a luz A este templo Diz o Senhor Tecada Vai Sequei Andará E a sua O teu Deus É o Deus Do teu sonho Só que o teu sonho É maior do que você E isso te assusta Mas Deus Mas Deus manda te dizer O que eu coloquei Dentro de você Você vai ter a força Para trazer A luz E a existência Hoje é o dia Que o céu Se alinha com a tua vida E o céu te disse Prepara Porque dará A luz A navaca E a sé Que ele cai Eu sinto Deus Aqui Manda a sua mão Para cima Eu sinto Deus Aqui Bolívia Diz Senhor Vocês não estão Olvidados Bolívia Diz Diz O Senhor Ustedes Não estão Olvidados Não será Conocida Como uma Nación Pequeira Não será Conocida Como uma Nación De gente Pequeira Diz O Eterno Eu me estou Levantando Por a Nación De Bolívia Eu me estou Levantando Por esta Tierra Eu me estou Levantando Por este País Eu me estou Levantando Por esta Nación E o Eterno Diz Hay momentos Donde o cielo Se alinha Con a Tierra E o momento É agora Elias A hora E o Senhor Diz Para Ativar Algo Fresco E algo Novo Quero que Você levante A sua Mão Agora Para cima E diga Deus Eu acredito Que o que Que o que está Sendo gerado Dentro De mim Vai Nascer Vai Nascer Vai Nascer Eu acredito Que a conferência Que a conferência Destino Está Destravando O que estava Dentro De mim A partir De hoje Crite forte A partir De hoje O que estava Guardado Vai Nascer Vai Nascer Vai Nascer Vai Nascer Amém Nascer